Ascensão do Budismo Mahayana Origens do Movimento Mahayana Em várias passagens referi-me à Ascensão do Movimento Mahayana, que ocorreu em alguma época cerca de 500 anos após a morte do Buda, em virtude da escassez de fontes seguras que nos proporcionem uma imagem clara e concreta do como e do porquê do movimento, o assunto dá margem a toda sorte de especulação. Gostaria de mencionar algumas e passar em revista as várias teorias a respeito de sua origem, bem como de determinar que importância o aparecimento do Budismo Mahayana teve na história da religião como um todo. O assunto é de grande interesse porque, pelo menos na minha opinião, se o movimento não houvesse ocorrido, é improvável que o Budismo jamais tivesse se propagado para o leste na direção da China, Coreia e Japão. A escola teravada do Budismo era, conforme já vimos, essencialmente uma ordem monástica, cujos membros deliberadamente se excluíam da sociedade secular, de modo a poderem praticar a rigorosa disciplina que adotavam. Esse tipo de organização religiosa, por sua própria natureza, carece de espírito missionário e é difícil aos membros comuns da sociedade dela participarem. Além do mais, chineses e japoneses, em contraste com os indianos, tendem a ser de mente prática, pragmática, e seria improvável que o pensamento hinayana, com seus secos tratados psicológicos e metafísicos, se revestisse de grande atração para eles. Mesmo que houvesse sido introduzido nesses países, com toda probabilidade, teria interessado apenas a uma pequena parcela da população. E, quase certamente, há muito teria desaparecido. Costumeiramente, falamos da China, Coreia e Japão, como países que foram destinados ao Mahayana. Isto talvez seja uma maneira determinística demais de colocar o assunto, mas, ainda assim, parece realmente que tais países se tornaram budistas apenas porque foi o budismo Mahayana e não o Hinayana que conheceram primeiro. Na Índia, igualmente, embora tenhamos visto como o budismo floresceu no reinado do rei Ashoka no século III a.C., a partir daquela época o brahmanismo começou a recuperar forças, ao passo que o budismo começava a declinar. Ocorreu isso porque, enquanto o brahmanismo se integrava inteiramente na sociedade indiana como um todo, o budismo demonstrava tendência cada vez mais acentuada para retirar-se e isolar-se da população em geral. Além do mais, era afligido por um espírito sectário que deflagrou repetidas cisões na organização religiosa, isolando mais ainda entre si as várias escolas ou seitas do budismo. Estudando a história desse período, Aprendemos que a Dinastia Maurya, da qual Ashoka foi o governante mais notável, chegou ao fim por volta do ano 180 a.C. No oeste da Índia, substituiu-se a Dinastia Xunga. No oeste da Índia, substituiu-a a Dinastia Xunga, fundada por um líder militar brâmane e que adotou o brahmanismo como doutrina oficial do Estado. Pouco depois, por volta de meados do século I a.C., surgiu na região de Kalinga, no sudeste da Índia, um rei chamado Karavela, que foi crente entusiástico da religião jainista. Como resultado desses fatos, o budismo durante considerável período de tempo perdeu grande parte de seu apoio, quando não foi sujeito à perseguição declarada. Durante esse período, é triste dizer, continuou a tendência para a desunião e a religião se decompôs em 18 ou 20 diferentes seitas, em luta constante umas contra as outras. Em todas as organizações, nada há de mais perigoso do que os semeadores de dissensão interna, aqueles que causam a subversão dentro do grupo. Isto é particularmente verdadeiro no caso de grupos fundados sobre certos princípios ideológicos ou filosóficos, porquanto o sectarismo e as discussões internas acarretam, em geral, a destruição dos princípios defendidos pelo grupo. Acontece isso porque os membros da organização ficam tão absorvidos na luta para manter a dominação e combater facções rivais que esquecem os princípios ideológicos e, como resultado, deixam de funcionar eficazmente, mesmo dentro do grupo, e ainda muito menos de ter a apropriada divulgação fora dele. É especialmente deplorável ver o budismo cair vítima do sectarismo resultante do egoísmo de seus praticantes, uma vez que um de seus principais objetivos consiste em lançar luz sobre a natureza interior do homem e ajudá-lo a aprender a dominar o demônio do egoísmo que nele se esconde. O movimento Mahayana surgido nessa época em numerosas regiões da Índia pode, em um sentido, ser considerado como uma tentativa de reformar a religião e combater o faccionismo e as lutas intestinas que tinham vindo a caracterizar a ordem budista em sua forma tradicional. Foi o equivalente budista à reforma na Europa, um movimento que tinha por objetivo restaurar a vitalidade da fé. O fato de a ordem enfrentar o perigo de antagonismo político ou perseguição declarada apenas serviu para fortalecer nos líderes do movimento a consciência de si mesmos como budistas e sua determinação de lutar por suas crenças. Nessa ocasião, a maneira como enfrentar a pressão política era uma das questões mais importantes para os budistas, e aqui acho que cabe chamar a atenção para uma diferença sutil no modo como as escolas Hinayana e Mahayana reagiram a tal pressão. Os budistas Mahayanas, conforme vimos, resolveram referir-se à escola Theravada como Hinayana, ou seja, veículo menor, termo esse certamente escolhido como sinal de desprezo. Uma das razões da desaprovação, acho eu, era que a escola Theravada tensionava permanecer distante da política. Em termos rudes, poderíamos dizer que os seus seguidores fugiam da realidade e preferiam refugiar-se no isolamento da vida monástica. Por essa razão, era característicamente vaga sua posição política e mais ou menos conciliatória a atitude com relação ao Brahmanismo, que por essa época se tornara a religião oficial do Estado. Os budistas da escola Mahayana, por outro lado, discutiam com os Brahmanis e atuavam energicamente para se opor a eles. Concebiam o budismo como uma fé a ser vigorosamente propagada na sociedade como um todo e não apenas praticada por monges confinados em claustros. Vários sutras e tratados da escola Mahayana descrevem o rei ideal e as maneiras como ele deveria exercer o poder e não hesitam em fazer pronunciamentos políticos baseados nos ideais do budismo, da forma corporificada no Dharma. As pressões políticas aplicadas a eles foram, por isso mesmo, muito mais fortes. Simultaneamente, eles demonstraram em gestos e palavras que possuíam energia e determinação para reagir a essas pressões e contestar a ordem social vigente. Situa-se aqui, diria eu, uma das diferenças que distingue a escola Mahayana da Hinayana. Embora a insatisfação com a atitude apolítica dos adeptos da Hinayana figurasse entre os fatores responsáveis pelo aparecimento da escola Mahayana, o problema do relacionamento apropriado entre política e religião é altamente complexo e não pode ser resolvido às pressas. Sem dúvida, os seguidores da Theravada e de outras seitas do budismo tradicional tinham suas razões para permanecer longe das preocupações políticas. Consideravam a preservação dos ensinamentos ortodoxos do budismo e sua transmissão à posteridade como sua mais importante função. Provavelmente temiam que, se tomassem posição em assuntos políticos, provocariam interferência e repressão a ponto de pôr em perigo a realização de seus objetivos. Temos que lembrar que o próprio Shakyamuni nasceu como membro da classe Kshatriya, ou governante, primogênito do rei dos Shakyas e sucessor lógico ao trono. Não obstante, resolveu renunciar a seus direitos hereditários e ingressar no grande mundo como smaller, a fim de realizar um objetivo mais alto. Deliberadamente deu as costas a uma carreira política a fim de poder aprender a tornar-se líder no reino do espírito e senhor das verdades universais da vida humana. A postura que assumiu e a tarefa que se propôs foram as que interessavam ao futuro eterno da humanidade. Mas, para não ser mal interpretado, deixem-me esclarecer aqui um ponto que considero importante. Embora acredite que política e religião existem em planos basicamente muito diferentes, não digo com isso que, por essa razão, seja apropriado ou mesmo permissível que o homem de religião se distancie dos interesses sociais e políticos. Depois de ter alcançado a iluminação sob árvore e bode, Shakyamuni não permaneceu isolado, rejubilando-se com as verdades recém encontradas. Em vez disso, iniciou uma jornada para pregar e disseminar o Dharma, a fim de compartilhar sua iluminação e sabedoria com todos os homens e mulheres em toda parte. A tendência entre os seguidores da Theravada e de outras antigas seitas do budismo diferia inteiramente dessa postura. Os monges dessas seitas, virtualmente isolados de todo poder e autoridades seculares, cada vez mais se escondiam em montes e florestas, dedicando toda sua atenção ao estudo dos tratados do Abhidharma, assim procedendo, aparentemente buscavam apenas seu progresso espiritual, nenhuma medida tomando para auxiliar o progresso dos demais mediante ensino e orientação. Nesse particular, também os seguidores do movimento Mahayana diferiam das seitas mais antigas, insistindo em que era necessário não só trabalhar a própria vida religiosa e a salvação, mas, simultaneamente, disseminar os ensinamentos tanto quanto possível entre as massas mergulhadas no sofrimento e na ilusão. Isso, afirmavam, era agir de acordo com o verdadeiro espírito de Shakyamuni. A meta dos budistas rinayanas era atingir a condição de arhat, ou santo, enquanto os budistas mahayanas almejavam alcançar o estágio de bodhisattva, o iluminado que promete a si mesmo ajudar os demais a alcançarem a salvação. Lendo as escrituras mahayanas, ficamos invariavelmente impressionados com o grau em que se propunham a desafiar a sociedade. Teremos oportunidade de examinar mais extensamente esse ponto quando estudarmos o Vimalakirti Sutra, que tem como objeto o famoso devoto leigo Vimalakirti e descreve o papel muito ativo que ele desempenhou na sociedade de sua época. Por causa desse fato, certos estudiosos foram levados a sugerir que, enquanto o budismo rinayana concentrava-se na comunidade monástica, o mahayana foi um movimento que surgiu entre os crentes leigos do período. Embora essa sugestão me pareça bastante plausível, não acho que devamos considerar em absoluto o budismo mahayana como um movimento exclusivo do laikato. Temos de lembrar que na Índia, do tempo que estamos discutindo, era comum ter os monges em altíssima conta e é improvável que o laikato tivesse continuado a agir inteiramente sozinho, sem alguma forma de sanção ou apoio de membros da comunidade monástica. Além do mais, a escola mahayana demonstra uma grandeza e complexidade de doutrina que, por força, sugerem a influência do teólogo ou filósofo profissional. Meu palpite seria que alguns membros, inusitadamente inteligentes e esclarecidos da ordem monástica, insatisfeitos com as atitudes e práticas do budismo rinayana, aliaram-se aos líderes mais corajosos e imaginativos do laikato no esforço cooperativo para promover as reformas. No monge-poeta Ashiva Gosha e no filósofo Nagarjuna, temos dois exemplos de monges notáveis que se iniciaram como seguidores da escola rinayana e mais tarde passaram para a mahayana. A Ashiva Gosha, que viveu e escreveu no primeiro ou segundo século d.C., ordenou-se e estudou na Sarvastivada, um dos ramos importantes da escola rinayana, mas terminou como seguidor da mahayana. Analogamente, Nagarjuna, que viveu no segundo ou terceiro século d.C., e o filósofo Vasubando, no século V, iniciaram suas carreiras como monges rinayanas, transferindo-se mais tarde para a escola mahayana. Não obstante, esses homens são do período em que o movimento mahayana estava já desenvolvendo-se e sistematizando seu vasto corpo de doutrina. No seu período inicial, não há dúvidas de que crentes leigos, ou pelo menos alguns de extraordinário mérito, como Vimalakirti, desempenharam um papel decisivo na evolução do movimento. sugeriram alguns estudiosos que pode ter havido alguma ligação entre a ascensão do budismo mahayana e a febre de construção de estupas que varreu o laicato por essa época, de mais ou menos o século III a.C. até o século III d.C. Quando ainda atravessava um período de florescente atividade comercial, tornou-se costume de membros prósperos do laicato budista construir estupas em memória do Buda como expressão de sua fé. Em seguida à morte do Buda, surgiu a tendência crescente, especialmente entre os crentes leigos, de endeusá-lo, como pode ser depreendido da atribuição a ele dos 32 aspectos distintivos e as 80 características físicas, assunto este que discutia em O Buda Vivo. Refletindo essa tendência, estupas brotaram como cogumelos por todo o país, às vezes entesourando relíquias do Buda ou de monges eminentes. Cerimônias de adoração eram realizadas em volta delas. Esses costumes diferiram dos tradicionalmente associados à teravada e suas seitas derivadas, e por isso sugeriu-se que foram manifestações dos primórdios do movimento mahayana. A suposição é que, com o tempo, as estupas vieram a incluir cômodos residenciais para os monges de serviço ali, e que eles constituíram o início da ordem mahayana. Conforme pode ser visto da análise acima, parece que vários fatores interrelacionados levaram, no devido tempo, ao aparecimento do movimento mahayana. Mas estamos tratando de fatos ocorridos há mais de dois mil anos, para os quais só existe documentação sumamente escassa, e por isso mesmo não podemos alimentar a esperança, pelo menos nesta fase de nossos conhecimentos, de determinar que fatores foram decisivos ou exatamente como se relacionaram entre si. O ponto que não podemos perder de vista é que o movimento mahayana, como fato histórico, inegável, surgiu nessa época, e que, antes de muito tempo, superou o Hinayana em popularidade e influência. Música Música